Olá, boa noite, bem-vindos ao canal Cristal, Sol, Lua e Estrelas. Eu sou a Cristal, a tua cigana do amor, e te desejo toda a felicidade do mundo. Que Deus te abençoe, que o povo cigano te bendiga e que você seja imensamente feliz. Hoje nós vamos perguntar o baralho cigano. Então, ainda temos uma conexão? A nossa conexão ainda existe? Aquilo que sempre nos juntou tanto que fizesse com que um pensasse no outro e o outro mandava uma mensagem, ligava? Essa conexão entre nós, como é que anda? Como é que está? Ainda existe ou estamos mais... Vamos ver o que acontece? Eu vou baixar a câmera, nós vamos fazer a nossa prece da noite. Agradecer a Deus por mais esse lindo dia que vivemos. Agradecer a Deus por tudo, por exatamente tudo. Agradecer a Deus por vocês que passaram aqui no canal, que deixaram o joinha, que divulgaram o nosso trabalho. Agradecer a Deus por você ter feito parte mais um dia da minha vida. Eu me sinto imensamente grata e honrada em poder participar na vida de vocês de alguma forma. E eu quero que vocês todos saibam que eu amo muito vocês. Que vocês são muito, intensamente importantes na minha vida. Quero agradecer a Deus pela mediunidade, por poder todos os dias estar aqui transmitindo palavras de amor, trazendo mensagens de amor. Também quero agradecer ao universo por me dar essa linda oportunidade. Eu quero agradecer ao povo cigano por me usarem como canal de comunicação entre aquilo que a espiritualidade quer mostrar e me usando que eu passe isso em palavras para vocês. Eu sou imensamente grata. Ó meu povo cigano, meu povo da boa fé, caravana do amor, me leve, me leve com você. Bora lá? Vamos ver. Como está a nossa conexão? Nós ainda temos uma conexão? Você pode escolher. Eu vou fazer a nossa oração. Você pode escolher o deck 1, 2 e 3. Antes disso, eu quero compartilhar vocês. Hoje pela manhã foi minha cirurgia, né? Esse vídeo já eu gravei, está gravado há uns dias, né? Eu gravei dia desses, né? E eu sei que vocês hoje pela manhã torceram por mim. Muitos oraram por mim. Eu quero agradecer a força que vocês representam na minha vida. Eu também quero indicar para vocês alguns canais amigos. O canal do Márcio Bens, né? Que é o Cigano do Amor, que traz sempre uma palavra amiga, que nos ensina as orações. Que de uma ou outra forma sempre tem... Assistir o vídeo dele traz uma paz incrível. As consulentes dizem para mim, nossa Cristal, eu assisto os teus vídeos, aí eu vou lá para o Márcio. E o Márcio dá uma sequência, é como se ele desse uma sequência daquilo que você já falou. Isso traz uma certeza muito boa, traz uma paz. Ele explica as coisas de uma forma simples, de uma forma transparente. Com ele eu aprendi o que são as verdadeiras chamas originárias, o que são as almas gêmeas, o que é uma alma carmática. Esse conhecimento que o Márcio passa no canal dele é muito importante. E eu fico feliz quando as pessoas vêm até a mim e dizem que estão cada dia mais, evoluindo mais e mais, aprendendo mais e mais através do canal dele. Porque de alguma forma eu me sinto um pouco responsável por aquele canal. Afinal, fui eu que insisti para o Márcio que ele abrisse esse canal. Então, se você passar por lá, diz a ele que eu deixei um super beijo a ele. Também quero indicar o canal da Cris, a Cris é do Café com Ciganos. Eu sou mentora da Cris, né? Sempre estou aqui para tentar ajudá-la, eu quero que o canal dela cresça. E eu sempre tenho objetivos na vida. Eu quero que vocês me ajudem, por favor, a divulgar esses canais. O meu, eu quero, antes do final do ano, eu quero dar uma alavancada, né? Eu preciso dessa alavancada, eu preciso poder ajudar mais pessoas. E também vamos ver aí se nós juntos divulgamos mais o canal do Márcio para que ele feche os primeiros 50 mil dele logo. E a Cris, que ela consiga aí atingir os 25 dela, os primeiros 25 dela, né? Vamos ver se a gente consegue dar esse presente para o pessoal. E não só para a Cris e nem só para o Márcio. É uma forma de estar ajudando muitas pessoas. É uma forma de amor incondicional. Quando você recomenda os nossos canais, você estará dando oportunidade para mais pessoas a darem uma alavancada na vida delas, a saírem de uma depressão. Muitos ficam em depressão e chegam nos nossos canais e dão uma erguida, né? Onde elas acreditam, elas começam a ter uma fé mais forte, mais estruturada, né? E a fé é o caminho de se sair de uma depressão. Isso é muito importante, muito. A gente não deve desistir nunca. E eu peço a ajuda de vocês para tirar pessoas da depressão, tá? Nós, dia 1º de setembro, nós vamos começar novamente uma campanha um pouco repetitiva, né? Mas é uma campanha, literalmente, de agradecimento, né? E pedindo ajuda para tirar. Ao mesmo tempo que nós agradecemos pelo nosso dia a dia, por tudo aquilo, por exatamente tudo aquilo que nós temos na nossa vida, onde nós faremos mais roponopono, cada vez mais dizendo, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, gratidão. Nós vamos estar orando por aquelas pessoas que passam por depressões, por tristezas, né? Vamos aí estar ajudando essas pessoas a tomarem o rumo da felicidade. E eu conto com vocês para isso, ok? Prometem que vocês vão me ajudar. Eu sei que vocês querem ver um mundo mais animado, pessoas mais felizes, tá? Porque a vida, na vida, tudo é como o Covid, por exemplo. O Covid, ele contaminou, ele contamina. Mas a felicidade é exatamente assim. Se você está feliz, você contamina as pessoas à tua volta com um sorriso, com a felicidade. Se você está bem, você puxa os outros. Você passa os outros isso com tanta certeza que você pode ajudar. Você é capaz de ajudar as pessoas, tá? Então vamos lá, uma oraçãozinha rápida e vamos aos doex. Pai, eu não me canso de agradecer por tantas maravilhas que são derramadas sobre mim e sobre a minha família. Por maior que sejam os desafios e as provações, maior ainda é a minha fé e a minha certeza de que Deus me ama e que cuida e me ampara. Especialmente hoje eu agradeço pelo milagre da vida. Eu te peço, Senhor, guie e guarde a minha noite, a nossa noite. Que Deus nos abençoe a todos e que os anjos sejam os escudos e a condução para um amanhecer ainda melhor. Gratidão, Senhor, por tudo. Gratidão por exatamente tudo. Amém. Deque um, dois, três. Como está a nossa conexão? Bora lá? Eu vou pegar uma mensagem final aqui. Qualquer dia eu vou clonar essas mensagens, vou fazer um oráculo do amor quadrado. Vou pegar esse baralho aqui e vou copiar ele e vou lançar ele em forma quadrada, porque é mais fácil, gente. Como é difícil, como é difícil. Vamos ver a energia aí que rola entre vocês dois, tá? 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 Tec um, dois, três. Você pode escolher aí. Quem mais lhe chama a atenção? Eu vou dar sequência. Se você ainda não decidiu, dá uma pauseada aí no vídeo, tá? Santa Sara, Vovó Cigana e Iago. Você pode trazer três pessoas, né? Eu, quando vou lá, na minha tiragem, eu não escolho nenhum deck para não influenciar na energia, né? Mas, quando eu vou no canal dos meus colegas, eu vou lá, eu coloco, eu coloco, dependendo das coisas, eu coloco, por exemplo, aqui tem os três. Eu vejo como é que, por exemplo, eu posso ver como é que tá a conexão dos meus filhos com relação a mim. E a parte que eu encaixo, aquilo que dá, que fala, as cartas que falam de amor puro, incondicional, eu pego com relação aos meus filhos, né? As perguntas a gente pode sempre manipular conforme a nossa situação, ok? Vamos lá. Mundo. Essa pessoa, entre vocês dois, existe uma conexão de mundo. Vocês têm uma confiança muito bonita, muito forte, algo muito certo. Vocês têm a alegria de estarem juntos. Vocês têm a certeza de que as coisas vão bem, vocês gostam de estar juntos, vocês representam o bem-estar, a tranquilidade. Vocês têm um mundo inteiro aos seus pés. Vocês, parece que os caminhos de vocês estão abertos. Vamos ver agora o que a Santa Sara quer dizer aqui. As vezes tudo está tão bem e as pessoas perguntam, mas ó, ó a espiritualidade aqui, dizendo que eu, porque eu vejo em blocos na minha frente, o que, né? Muitas vezes as pessoas dizem, cristal, mas nas cartas tudo fica bem, tudo sempre fica bem. E por que que na vida real não fica? Não fica principalmente porque vocês bloqueiam os caminhos de vocês, tá? Vocês dois, você, principalmente você e consulente, o de tanto querer, vocês impedem uma situação. Eu vou contar aqui a história, eu não vou dizer quem é a pessoa, mas é um consulente meu, eu sei que eu já falei pra essa pessoa que eu vou falar da situação dele aqui, ou dela, não interessa, né? É, é uma pessoa que você, eu sempre disse, olha, lá do outro lado a pessoa está sofrendo por você. A pessoa, são duas pessoas adultas, livres, mas o querer, a teimosia do bajular, de fazer tudo pela pessoa, impedia da pessoa se aproximar. Ah, mas eu faço tudo por ela. Claro, ninguém suporta alguém que fica dando uma de pai, que fica, sabe, tipo assim, você pensa em tomar café, a outra pessoa já corre fazer teu café. Você pensa em, você vai comprar uma coisa, a outra pessoa já se oferece pra pagar, que coisa mais chata, deixa a pessoa querer, deixa a pessoa dirigir o próprio caminho, a própria vida, né? E isso, muitas vezes, as cartas estão dizendo, tudo pra dar certo, mas você quer tanto, você faz tanto, você bajula tanto, você se humilha tanto, que o outro não vai valorizar. E aí, quando você finalmente se, muitas vezes, chega a um ponto que você precisa se encher da situação, você não quer mais se ver, pronto, o outro vem atrás. Então, por que que não soltar antes e deixar que venha num momento bom? Por isso, é quando vocês me perguntam, mas a espiritualidade sempre mostra que tá tudo bem. E por que que não tá? Não tá bem porque você tem o livre arbítrio de deixar acontecer ou de impedir com a teimosia de tanto querer bloquear com a tua mente, tá? A carta 16, que é a carta das estrelas, a carta 22, os caminhos, 27 é a carta da carta, 34 é a carta dos peixes, olha só que lindo. A torre. Os ratos, a raposa, os pássaros, a casa, o cachorro e a montanha. Vocês dois têm caminhos abertos pra que tudo dê certo. Então, se você é uma dessas pessoas, eu não sei por que que me foi mostrada essa questão de bloqueios, que você bloqueia com a tua mente. Você pensa tanto que você impede essa pessoa de conseguir pensar em você, você a bloqueia automaticamente, sem querer. Você bloqueia, olha as barreiras que você coloca nos caminhos de vocês. Os caminhos de vocês estão totalmente abertos. Existe uma conexão maravilhosa aqui, só que você pensa tanto que essa pessoa não consegue captar. Então, solte, tá? É incrível como isso foi me passado antes de eu virar as cartas, né? Olha, essa pessoa aqui, pra alguns ainda é, pra outros já foi assim. Existe uma conexão tão forte, tão bonita, que é que um pensa e o outro manda uma mensagem. Um tá bem e o outro já fica jururu. Não, um não tá bem e o outro fica jururu. Um tá bem e o outro fica feliz, né? É aquela questão de realmente sentir. Eu vejo que nesse momento, muitos de vocês estão tristes, porque vocês acham que essa conexão não existe mais. Ela existe, mas ela está impedida de fluir. Solte, mas eu já soltei, faz três dias que eu não mando mensagem. Meu Deus do céu, isso não é soltar. Não mandar mensagem não é soltar. Soltar é não pensar o dia inteiro na pessoa. Deixa a pessoa se sentir leve, livre, pra noite ela poder sentir a tua falta. É diferente. Soltar é diferente do que bloquear, do que não maneiro. Entendem? Olha aqui. Essa pessoa... Ela sente a pressão. Você oprime, você observa, você estalqueia. Você, consulente, é que tá bloqueando. Não é o outro lado. Você pode até ficar bravo comigo, porque aqui é uma energia generalizada. São milhares de pessoas. E você sabe que... Você escolheu o deck de Santa Sara, você sabe onde o calo aperta. Se não for pra você, ótimo. Bola pra frente, pega só a parte que fecha com você. Talvez você... O simples lado, você não tá bloco. Você não tá estalqueando, você não tá nada disso. Mas você gosta demais. E aí você quer demais. Né? Porque, olha só. Aqui tem um fluir bonito. Essa pessoa se sente bem na companhia de vocês. Se sente bem com vocês. Vocês têm a conexão de almas gêmeas. Tudo é tão perfeito. Mas o bloqueio aqui é da mente. Tá? Então, solte pro universo. Quando você for pensar nele e nela demais, não pense. Pense em outra coisa. Deixa fluir. Deixa fluir conforme a natureza. Deixa simplesmente vir. Porque vocês têm energia do mundo. Vocês dois... Nossa! Vocês têm tudo pra ser feliz. Então, deixa acontecer, tá? Não force. O sol. Os lírios, o buquê, a cruz, a mulher e o urso. Exatamente. Olha a conexão bonita que tem entre vocês. Olha quanta coisa bonita vocês têm pra vivenciar. Os encontros. Mas vocês bloqueiam. Mesmo não querendo, vocês bloqueiam. Solte. Deixa as coisas mudarem. Deixa as coisas se transformarem. Espere o momento exato, tá? Olha aqui. As vezes, o teu pensamento é tão forte, tão presente, que ele impede o outro de sentir falta. Que impede o outro de sentir a tua falta. Então, solte um pouco. Não queira proteger demais. Não queira cuidar demais. Não queira ter demais. Deixe ir. Deixe ir pra poder vir. Vamos ver aqui a mensagem. Cosmic timing. Conexão cósmica. No exato momento, você saberá. Tenha confiança e tudo ficará bem. Gente, fala exatamente o que eu disse. Confie e solte. E tudo vai ficar bem. Ok? Porque vocês dois têm o mundo aos pés de vocês. A carta do mundo abriu o jogo, tá? Obtia, eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Gratidão. Nós vamos ao deck número dois. Vovó Cigana. Você que escolheu, Vovó Cigana, o carro. Entre vocês tem a energia do carro. As coisas começam a acontecer. Parece que tudo estava bastante parado, travado. As coisas finalmente começam. Eu vejo um movimento de ir ao encontro. De algo acontecer. Né? O carro. Essa energia entre vocês dois. O carro. O desejo de ir um ao encontro do outro. Então, vamos ver a conexão aí se fortalecendo mais uma vez. Opa! Deixei aqui umas cartas fora. Perdão. O homem. A cobra. Os pássaros. Os peixes. A cegonha. A carta da carta. A criança. O buquê. A âncora. A torre. E a lua. Aqui eu vejo pessoas que tem. Ou você ou a pessoa que tem o sonho, inclusive, de formação de família. O desejo de ter um filho um com o outro, né? E vocês estão. As coisas estão travadas. Tudo está bastante parado. Mas saiba você. Eu vejo que vocês aqui andaram orando, pedindo a Deus que... que trouxessem esse amor. E a espiritualidade vem respondendo que o pedido de vocês está sendo atendido. Aqui eu vejo alguém com muita saudade, com muito desejo, com muita paixão. Eu vejo que a comunicação está se reabrindo. Se vocês estavam meio afastados, fechados, de repente até bloqueados. Muitos aqui serão desbloqueados, tá? Vai haver uma nova comunicação. Eu vejo vocês mais felizes. A conexão está se refazendo. Haverá uma nova... Parece que aquilo que estava adormecido irá realmente, novamente, afluir. Não estava... Nunca acabou. Essa conexão nunca acabou. Ela estava mais parada de um dos lados. De repente, vocês já não conseguiam mais captar aquela conexão do outro. Só que isso está... Isso está começando a fluir. Está começando a renascer. Está voltando, tá? O grande sonho, para quem teve sonho aí de família, de ter uma família em comum, juntos, né? Está para realmente, cada vez mais, existe a possibilidade disso acontecer, tá? Então, a conexão de vocês aqui está se reatando. Estava bastante fria, né? Bastante apagada. Só que está voltando aí uma... Acontecer com mais frequência. Essa pessoa captando, ó, o que estava muito frio, muito parado. Novas conexões aí entre vocês. Vocês se reconectando. Olha só, espiritualidade confirmando. A conexão de vocês está voltando a existir, tá? O livro A Criança. Olha aqui. Para quem tem desejo de formar família, esse sonho provavelmente agora caminha mais próximo, né? Ou então também pode significar alguém novo que vocês conheceram e essa conexão, vocês estão começando a perceber essa conexão. Que antes não tinha essa conexão começando a acontecer. Essa pessoa, ela observa muito vocês, tá? E essa conexão, na verdade, tem só uma palavra. Amor. Essa conexão entre vocês, ela vem se fortalecendo cada vez mais e se transformando num grande amor. Esse é o movimento, na verdade. Talvez aquilo que antes não era um amor de verdade, agora está ficando mais forte. Então, para quem reconheceu, para quem encontrou alguém recentemente, teve um relacionamento mais recente, ou uma volta, uma nova oportunidade, esse movimento, na verdade, quer dizer um sentimento que não era tão forte, está começando a florescer e está se transformando em amor. Tudo aquilo que era mais uma questão de paixão, de sexo, enfim, está se transformando em amor, tá? Vamos ver aqui. Uau! Alguém ama você mais do que você possa pensar. Lembre-se sempre, eu te amo. Olha que carta bonita. É o que eu disse, aquilo que não era tão forte, não parecia, na verdade, é bem mais poderoso. É um amor puro e verdadeiro, tá? Por isso que aparece tanto a carta da espírita, a carta 16, é uma carta que mostra essa conexão de vidas passadas, né? A lua mostra os sonhos, os desejos acontecendo aí, se concretizando. Para você que escolheu o deck 3, com o Iago, a energia entre vocês é da torre. Eu vejo muitos espíritos de luz aqui, é uma torre, é algo que está explodindo em vocês. Aqui me é passado uma nova situação. Como está a conexão de vocês? Aqui eu tenho literalmente a intuição. A intuição, a intuição não. Me é mostrado claramente pessoas que vocês conheceram há pouco tempo. Vocês tinham um relacionamento, vocês se decepcionaram com alguma coisa, chega alguém novo e essa explosão, na verdade, esses espíritos de luz são uma explosão de sentimentos bons, ou algo que estava adormecido, enfim. Essa torre é uma torre de explosão de bons sentimentos, de bênçãos divinas vindo até vocês, tá? Essa energia entre vocês dois. Vocês, aí eu vejo vocês trocando mensagens, enfim, de alguma forma, comentários, mensagens. Vocês estão se conhecendo, né? Está explodindo em vocês um sentimento, né? Eu vejo vocês alegres, vocês para essa pessoa tem uma... Significa um algo muito bom, muito bonito. A chave, as almas gêmeas, o cachorro, né? Essa é uma pessoa que está chegando na vida de vocês. Vocês estão entregando o coração. Essa chave mostra vocês abrindo uma nova porta. Vocês entregando o coração de vocês. Eu vejo vocês alegres, felizes, vocês se comunicam. Existe uma comunicação bonita, uma conexão de comunicação muito bonita entre vocês. A lua, a árvore, a torre, meu Deus, e os trevos. Que tiragem bonita. Olha só, aqui mostra, aqui fala em geral. Olha, às vezes nós convivemos com alguém por muito tempo e nós não conhecemos essa pessoa exatamente. E, de repente, parece que a gente começa a conhecer. Se não for essa pessoa que você já conhece, talvez seja alguém novo que está chegando na vida de vocês. Aqui me fala claramente de uma explosão de sentimentos. Uma bênção, uma chuva de bênção de sentimentos bonitos, tá? Eu vejo que existe uma conexão muito forte de comunicação entre vocês. A conexão, de comunicar-se. Vocês dois têm uma coisa assim, é como se vocês combinassem algo, tá? Sempre um tem um comentário, sempre fala alguma coisa bonita pro outro, né? Uma coisa bonita. Eu vejo que essa pessoa, ou você, tem tido sonhos um com o outro. Vocês têm tido encontros noturnos, sonhos, a conexão. O amor de vocês é tão natural, é porque ele é antigo. Se não dessa vida, tinha outras vidas. É alguém que vocês têm uma conexão de vidas passadas, tá? Aqui mostra que vocês estão abrindo o coração de vocês, deixando essa pessoa entrar no coração de vocês. A carta do cachorro, retorre, me mostra a conexão de almas gêmeas. Essa pessoa, ela vem pra você, ela vem nos teus sonhos. Ela conversa com você, vocês têm conversas nos sonhos. E por isso tudo flui no dia seguinte de forma tão natural. O que vocês dizem um pro outro. Os trevos aqui me mostram literalmente a alegria, a felicidade, a sorte que um representa pro outro. A sorte que eu tô falando, eu não tô falando de, de, ai, vai fazer o ganhar na loteria, nada disso. A sorte no sentido, o prazer pela vida, tá? Olha só, essa espiritualidade bonita que aparece aqui na torre, mostra que a... O receber com amor. É como vocês realmente estão abrindo o coração de vocês e deixando essa pessoa cada vez mais em vocês. Isso é lindo. É um sentimento, uma conexão muito bonita aqui, tá? Cristal, eu tô sozinha, não tenho ninguém. Então, preste atenção no teu envolto, que vai estar despertando um amor desses aí nos teus caminhos, tá? É uma comunicação espiritual sem sombra de dúvida. A cruz me mostra isso claramente. É o voltar para casa. Vocês ainda têm algo a vivenciar. Não vai ser fácil. Tem algo carmático aqui a ser cumprido. Mas vocês têm uma conexão de uma aliança. Eu vejo vocês dois no futuro aí. Olha aqui. O teu imperador. Olha a conexão. Olha aqui. A conexão, a torre se repetindo. Mais uma. Árvore. Um amor fundo. Um amor profundo. Um amor verdadeiro. Um amor puro. Um amor incondicional. Um amor de muitas vidas. É lindo. Vocês têm uma conexão maravilhosa. Uma conexão super forte. O Iago e o Vladimir, os dois, jogaram a última carta conexão aqui. A torre. Eu vejo aqui um novo recomeço. Tá? Redescobrir o teu sentimento por alguém que você já conhecia. Tá? Ou então alguém de lá muito trás. Voltando para os teus caminhos, né? Aqui diz assim. Está tua espera uma aventura de amor. Um novo reinício está tua porta. Ouse simplesmente sonhar. Porque esse sonho, sem sombra de dúvidas, se realiza. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Gratidão. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vejo vocês amanhã de manhã no novo vídeo, se Deus quiser. E Ele quer. Ops. Tchau.